Disco Show, Disco Show, Disco Show, Disco Show, Disco Show, Disco Show, Disco Show. Bem, meus amigos, estamos de volta com o seu quadro no final. Estamos de volta com esse resgate das tradições do passado, das músicas que marcaram época, das músicas que fazem parte do passado e que continuam na atualidade. Afinal, o tempo nunca falou desse registro musical. Vamos ouvir mais uma bela canção com mais um intercante que também marcou seu nome na dica do musical e vamos ver o que se trata e qual é a música. Vamos ver! Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz pagou por meus pecados Ressuscitou o meu Jesus e vivo está Porque ele vive Posso crer no amanhã Porque ele vive Temor não há Mas hoje eu sei Hoje eu sei Que a minha vida Minha vida Está nas mãos De meu Jesus Que vivo está E quando enfim Chegar o dia Chegar o dia Em que a morte Me visitar Com o meu Senhor Terei vitória Pois lá na glória Pois lá na glória Verei Jesus Que vivo está Porque ele vive Porque ele vive Posso crer No amanhã Porque ele vive Temor 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 Não há Mas hoje eu sei Hoje eu sei Hoje eu sei Que a minha vida Minha vida Minha vida Está nas mãos De meu Jesus Que vivo está 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 Nas mãos De meu Jesus Que vivo está Oh Yes Bem meus amigos E estaremos de volta Em uma próxima oportunidade Com mais um quadro musical Aguardem a nossa próxima exibição Música 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 Legenda Adriana Zanotto